Se você procura uma carreira de sucesso, com um futuro garantido, muito dinheiro e reconhecimento, basta entrar em nossa faculdade, faça sua inscrição e garanta um sucesso instantâneo! Não, 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 não se deixe enganar. Antes de investir seus próximos anos numa faculdade, compare. Entre e conheça agora tudo que só a Unitri tem. No Núcleo de Práticas Jurídicas, há um tribunal do júri montado dentro do campus, especialmente para os alunos do curso de Direito. A Unitri tem toda a estrutura clínica para os cursos na área de Saúde e Biologia, desde laboratórios científicos até 144 módulos de atendimento odontológico. Os alunos realizam tratamentos para a comunidade. Nas áreas de Comunicação, Tecnologia e Informática, parques de computadores, laboratório de revelação, estúdios de vídeo, de fotografia, de áudio, ilhas de edição e uma agência escola de publicidade. Os cursos de Negócios, Humanas e Educação possuem uma empresa escola, um salão de estética com todos os equipamentos e cozinha escola com aparelhagem completa. Os cursos de Exatas contam com absolutamente todas as ferramentas, tecnológicas, mobiliárias, físicas, para simular experiências reais de suas atividades. A Unitri é a única que tem 131 laboratórios, mais de 60 mil títulos digitalizados na sua biblioteca, professores atuantes no mercado e convênios com mais de 400 empresas. E por incrível que pareça, tudo isso não custa mais caro. Venha negociar seu desconto. Agora que você já conheceu a maior e mais completa estrutura, compare, tire suas próprias conclusões, a estrutura que toda a faculdade queria ter, a Unitri tem. Vestibular Unitri 2010. Faça agora sua inscrição no site aunitritem.com, no Pratic Center em Uberlândia ou no campus. Unitri. Você tem a vida inteira pela frente.